Em 2000, o programa Avante Brasil, produzido pelo núcleo de TV do IME, contou a história da televisão e mostrou que engenheiros formados pelo IME participaram ativamente da implantação da TV brasileira. Todo o grande desenvolvimento no setor de telecomunicações começou a partir de 1965 com a criação da Embratel. E foi aí que os engenheiros do IME tiveram uma participação fundamental, porque não existiam grandes cursos de formação de engenheiros de telecomunicações e eletrônica. Então o pessoal do IME, os oficiais do IME, formados engenheiros de telecomunicações e eletrônica, formaram aquele embrião que criou a Embratel. O primeiro presidente da Embratel, o general Galvão, era engenheiro do IME. Todos aqueles diretores e primeiros funcionários graduados da Embratel eram oficiais formados pelo IME. A equipe também ouviu grandes nomes da TV sobre como era fazer televisão no início de sua existência no Brasil. Começamos a televisão incipientemente, com uma câmera, depois é que veio a segunda câmera e não havia estúdios preparados para isso. Nós saímos de verdadeiras kitnets para estúdios que eram adaptados de um cassino. O avanço da tecnologia aumentou a qualidade da transmissão no sinal da TV. O IME também participou deste processo, principalmente a partir dos trabalhos do coronel Alcione, que definiu o sistema PAU-M como sendo padrão a ser adotado pelo Brasil. Até 1969, o Brasil só tinha um padrão de televisão preto e branco. E foi em 1969 que foi adotado o sistema, o padrão PAU-M. Isso foi uma batalha, vamos dizer, quase de Don Quixote contra os Moinhos, do Alcione, e nós todos procurando apoiá-lo, porque ele considerava que o standard TV a cores americano não era adaptado às condições brasileiras. E batalhou muito, defendeu muito o sistema europeu, que na época era o sistema alemão, o sistema PAU-M, o que implicava numa série de adaptações e que, tecnicamente, era uma decisão complicada, mas, aparentemente, a melhor. E essa decisão foi tomada em 1969, o governo adotou o sistema PAU-M. O Alcione foi praticamente o líder dessa decisão e nós todos trabalhando com ele em grupos de trabalho do então Conselho Nacional de Telecomunicações ou até em defendendo em demonstrações públicas. No Brasil, hoje, usam equipamento no standard americano, que não é o sistema PAU-M, e só convertem para o PAU-M na saída no transmissor. Quer dizer, foi uma situação, na época, a escolha do PAU-M foi uma escolha tecnicamente correta, mas que se mostrou, depois de muitos anos, uma solução que precisava de uma adequação e que foi essa que foi encontrada. E lá se vão 15 anos de histórias. IME TV, abrindo as portas do IME para o Brasil. IME TV, abrindo as portas do 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 I